Quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, gente boa, o Balanço Geral está no ar. Você já está acompanhando imagens do grave acidente registrado na madrugada de hoje aqui na cidade de Uberlândia, na BR-365, na região do bairro Morumbi, aqui na nossa cidade. Uma tragédia que lamentavelmente foi registrada, duas pessoas morreram, duas pessoas, entre elas uma criança, e muitas pessoas ficaram feridas. Foi um trabalho muito grande da concessionária que administravia, também da equipe do Corpo de Bombeiros, para realizar o resgaste das pessoas. E hoje no Balanço Geral a gente vai trazer todos os detalhes para você, amiga e amiga. Desde as primeiras horas, a gente vem acompanhando todo o trabalho sendo feito pelas nossas autoridades para entender a dinâmica desse acidente e principalmente o socorro dessas vítimas. Eu vou chamar hoje aqui no nosso Balanço Geral, diferente do que normalmente a gente faz, o nosso repórter, para estar aqui no estúdio junto com a gente, o nosso querido Júnior Oliveira. Deixa eu chamar ele para vir aqui junto comigo. O Júnior que desde as primeiras horas da manhã foi até o local, está acompanhando de perto tudo isso que infelizmente aconteceu aqui na nossa cidade para trazer as informações. Meu amigo Júnior, bem-vindo ao Balanço. Obrigado, querido. Bom, o momento não é muito bom, mas nós estamos aqui para buscar entender juntos o que aconteceu nesse acidente, nessa tragédia registrada aqui em Uberlândia. Quando envolve um acidente como esse, chama muita atenção, as pessoas ficam preocupadas, não só pela dinâmica do acidente, mas principalmente com relação às vítimas. O Júnior está aqui junto com a gente, porque o Júnior acabou de sair do local, ficou a manhã toda lá no local. E a nossa equipe de reportagem, a gente tem uma questão que a gente acompanha mesmo, a gente desce, a gente sobe, a gente vai até o local. O Júnior foi lá, desceu até o socorro onde estava acontecendo, para verificar todo o estado que ficou esse ônibus. E como nós chegamos também, primeiro... Fomos uma das primeiras equipes a chegar lá no local do acidente, né? Estava bem de manhãzinha, o acidente aconteceu por volta das três da madrugada, mas a nossa equipe já estava apurando junto com o corpo de bombeiros, exatamente para entender a dinâmica de tudo, né? A dinâmica e até a preocupação em relação às vítimas. E como nós chegamos primeiro, o Júnior também conversou com muitas pessoas que estavam lá, né, Júnior? Conversou com algumas pessoas que estavam recebendo socorro naquele momento. E queira ou não, quando a gente fala de um acidente de tamanha proporção, quando eu falo de tamanha proporção devido à quantidade de feridos, teve uma mobilização que precisou acontecer aqui na nossa cidade para socorrer essas pessoas, né? Na verdade, Rafa, foi uma força-tarefa que foi montada, né? Vocês podem acompanhar nas imagens aqui, o pessoal vai ver aí, isso aqui são os pertences dessas pessoas. É uma imagem muito triste, porque esse pessoal, a maioria desses passageiros, é lá do Piauí. Então, esses passageiros embarcaram lá, passaram, atravessaram praticamente todo o país, né, chegando aqui no Triângulo Mineiro, e aí tiveram a viagem interrompida por esse acidente, que a gente vai explicar já já o que aconteceu nesse acidente. Agora, o cenário lá, eu conversei com o tenente do corpo de bombeiros, Rafa, ele contou pra gente que quando ele chega lá nesse local onde aconteceu tudo, percebe as pessoas desesperadas, desorientadas, por quê? Você imagina o acidente desse acontecer de madrugada, né? Você não consegue saber. Você está lá na poltrona sem saber o que está acontecendo, de repente alguém grita, o motorista, que teria gritado no momento que percebeu que o veículo ia bater no guarda-reio, ia ir capotar e cair nessa ribanceira aqui de mais ou menos seis, cinco, até cinco anos. O motorista gritou, pouco antes. Um passageiro contou pra gente que madrugada, né, a viagem seguia tranquila, chega em Uberlândia e aí ele já acorda. E aí ele fica percebendo o movimento da cidade. E pouco tempo depois, ele percebe, ele ouve esse grito do motorista que teria numa tentativa, claro, de alertar os passageiros sobre o que ele estava vendo ali, o que ia acontecer. E a gente vai buscar entender hoje aqui, com você, com as nossas equipes, a reportagem que a gente preparou, o que houve nesse acidente, o que aconteceu nesse acidente. Então nós temos até agora, né, porque ele está apurando aí a nossa produção. São mais de 40 vítimas, né? Exatamente. Mais de 40 vítimas. Duas mortes, 44 pessoas que precisaram de internação, né, e nove pessoas que recusaram atendimento. Ou seja, essa é uma outra questão que também nós temos que levantar essa discussão junto com as autoridades, porque esse veículo estava com um número maior do que o limite de passageiros. Essa é a possibilidade. Porque o que causa estranheza nesse caso, e a gente vai tentar explicar para quem está nos assistindo. Esse tipo de veículo aqui, se o pessoal até puder encher a tela, vamos mostrar o modelo do veículo. É um veículo muito conhecido, Mercedes-Benz, muito usado por essas agências de turismo. O que é uma agência de turismo? É aquela agência que dentro da legislação, ela tem como objetivo pegar um número de passageiros da origem A e levar para o destino B. Então, esse modelo, eu conversei com algumas pessoas que são da área, esse modelo de veículo, ele comporta aí, no máximo, 45 passageiros. Essa é a primeira informação que nós tivemos. Mas aí nos chega a informação de que seriam mais pessoas. Então, isso vai ser apurado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. é um ponto importante que a gente precisa abordar. Agora, Rafa, voltando ao cenário do acidente, a percepção que eu tive lá, e você citou muito bem desses nove passageiros que não precisaram, na verdade, que não quiseram, né? Que não precisaram de atendimento, porque qual era a prioridade do momento? A prioridade era atender aquelas pessoas mais feridas. Então, tem gente lá com ferimentos graves, o motorista preso nas ferragens. Então, essas pessoas, elas falaram, não, atende primeiro quem está precisando. Tem um senhor lá que está com um ferimento, assim, no nariz, na testa. Ele falou para mim, falou, não, eu não estava querendo atendimento. Eu queria que eles atendessem primeiro as crianças, os idosos. Tem gente idosa envolvida nesse acidente. Então, essa foi a prioridade. E conversando com eles ali, eu fui buscando entender o sentimento para além da tragédia. porque são muitas famílias da região lá do Piauí e muita gente preocupada. E eu percebi ali gente procurando o celular, preocupado, sem contato nenhum com o familiar, preocupado com um amigo que estava lá no interior do carro, do veículo, sem ter notícias. O próprio Corpo de Bombeiros também, pessoal buscando entender ainda a dinâmica do acidente, o que é que houve, socorrer aquelas vítimas. Então, quer dizer, não foi fácil não, foi difícil. Inclusive, teve uma testemunha que conversou com o Júnior Oliveira e a primeira que a gente vai mostrar, que relatou sobre, infelizmente, as duas mortes que aconteceram nesse acidente. Entre as mortes, se trata de uma criança. Esse senhor, ele contou para a gente lá no local, ele disse, ele falou que estava acordado e ouviu o grito, que seria o grito do motorista alertando sobre a batida. E aí ele conta que no momento que o veículo capota na ribanceira, né, tomba na ribanceira, fica lá de pernas, não, de rodas para cima, né, os eixos para cima, ele conta que ele viu a criancinha e esse rapaz. E aí a iniciativa dele foi tentar ajudar, mas quando ele viu que não tinha muito o que fazer, ele partiu para outras pessoas para tentar resgatar as outras pessoas. Vamos acompanhar o 3 na entrevista. Quando o impacto foi grande, que foi dois tombos, aí a meninazinha ficou em cá, o cara no chão e o outro, o senhorzinho de idade, 60 anos, quando tentar tirar, vou resgatar, tirou, já estava morto. É o seu Raimundo Nonato, né, ele que... Piauíense, né, lá do Piauí, contou que embarcou em Dom Pedro II, uma cidade lá da região, e estava com destino a capital São Paulo. E tem um outro entrevistado, Rafa, que chama ainda mais a atenção da gente, a gente que é jornalista, repórter, sempre repórter, né, você também sempre repórter, a gente fica ali buscando entender o que está passando na cabeça da pessoa naquele momento, e você vai percebendo o relato das pessoas, esse rapaz que a gente vai ouvir agora e vai ver agora, você sabe o que ele fez? Ele estava nos fundos do veículo e veio aquela massa para cima dele no momento do capotamento. Ele ficou preso, com quatro, cinco pessoas em cima dele, sufocado. Ele percebeu, mesmo na escuridão, que ele conseguiria sair do veículo fazendo um buraco no chão. Ele vai mostrar, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas ele mostrou lá os dedos assim, as pontas dos dedos. Suja, né? Suja, ferido mesmo, ferido na carne, porque ele foi como se fosse um tatu mesmo, fazendo um buraco para salvar. Ele se sentiu sufocado, prensado, preso nas ferragens. O relato desse rapaz emociona e chama muita atenção também. Eu comecei a perder o ar e eu vi que eu ia morrer, por causa das pessoas em cima de mim, não por causa do tombo. Aí, no instinto primitivo, eu comecei a cavar. Eu terminei de quebrar a janela que estava semi-quebrada e, ó... Comecei a cavar, cavar. Aí eu fiz mais ou menos 30 ou 35 centímetros e eu consegui sair por um lado e por aquele lado tentei puxar outras pessoas, mas foi realmente na adrenalina. Nossa, gente, imagina o que passou. Imagina o que passou na cabeça dele. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Para sair dali e sem entender onde é que estava, o que teria acontecido. Nós vimos algumas imagens aéreas que mostram exatamente ali, é um trecho, né? Que é um anel viário, né? Que corta aqui a nossa cidade e dá acesso às principais rodovias. Se a gente está falando de uma viagem que começou no Piauí e o destino era São Paulo, possivelmente esse motorista estava querendo pegar a 050 para ter acesso até a cidade de Uberaba e seguir a viagem, evidentemente. Mas perceba, nessa imagem aérea, a gente está vendo um retorno que ele estava fazendo da 365, né? Coloca aqui no telão, ó, que o pessoal vai entender, vai conseguir entender ainda mais. O que quer dizer, Rafa? Ele passou aqui, ó, ele veio aqui, chegou, está vendo como é que a curva aqui, ela é bem fechada? É. E aí o que aconteceu? Ele passou direto, passou direto, aqui tem uma marca aqui de mais ou menos uns 10, 15 metros, ó. Uma marca de pneu. O que indica é, eu conversei com o policial rodoviário federal, ele falou assim, ó, o indica, essa marca indica que possivelmente ele não teria dormido. ou teria percebido que o veículo já estava desgovernado, descontrolado, tentou parar, mas ele disse, olha, se ele faz essa queda livre, esse ônibus não tinha parado aqui não. Então, quer dizer, a tragédia poderia ter sido maior ainda, pela velocidade, mas como ele conseguiu frenar o veículo um pouco, né, frear o veículo um pouco, e aí a pancada, a queda aqui, ela foi menor. A proporção poderia, segundo o policial rodoviário federal, poderia ter sido maior. Agora, voltando àquela imagem, Rafa, a gente estava discutindo aqui sobre o acesso. É que ele errou, né? Ele errou, ele está fazendo esse retorno porque ele passou reto, porque na verdade o acesso ia antes. Exato. Ia pegar 0,50 no caso. E seguir reto. Subir para Uberaba, com destino a São Paulo. Eu vou pedir para o Júnior esperar um pouquinho, Júnior, continue aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre esse acidente. O Júnior que acabou de chegar, né, direto do local, a nossa equipe também está espalhada para trazer as informações lá do local do acidente. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Júnior, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. Fica à vontade aí, já já. Nosso jornalismo está em cima. Não pode parar, não pode parar.